Bem pessoal estamos aqui conferindo a caixaria de uma viga que foi concretada e aproveitar também para esclarecer uma dúvida aqui muita gente pergunta qual a distância da caixaria para ferragem nesse caso aqui ó aqui eu deixei 4 centímetros porque essa barra aqui é do 12.5 de meia polegada ele exige que deixa mais mas até dois milímetros e meio é tolerável mas vejam aqui Viga concretada e acabada com bonita veja e aqui tu abre uma coluna